Música Ah, Tamatazinho, tá bom aqui pra mim Só só tu parar uma corrida agora, vai Ah não, mano, eu já te dei um soco, tu tá me cobrando ainda Beleza, desce, 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 vai, vai, vai Qual foi já? Ei, Tamatá, eu tô grávida Sério? Mas parabéns, olha, eu quero ser padrinho, viu? Que padrinho, o quê, doido? É o pai É o quê? Pai? Eu? E eu tô indo agora fazer outra ação Pra saber se é homem ou se é mulher Égua não, velho, tu é doido, hein? Quando tu voltar de lá do médico, faz o seguinte, manda uma carta pra mim Aí tu só manda escrito pra mim assim, ó Eita, Tamatá, chegou tua coxinha já Se for mulher, tu fala que é de charque Se for homem, tu fala que é de linguiça Tá bom, mas tu vai assumir? Já, já, fi, é meu Eita, Tamatá Qual foi já, meu mano? Quer um mototáxi? Olha, eu não sou pombo correio de ninguém, não Apesar que eu gosto de pomba, né, bom? Não tá jocando, que ela não te pedindo as coisas Tô fazendo as coisas pra mim É que a menina da coxinha mandou esse bilhete pra ti aqui Sério, mano? A menina da coxinha? E avisa pra ela que eu não sou rapariga de recado, não Tá, tá, mano, vou avisar Eita, Tamatá, eu acabei de chegar em casa E vai vir dois salgados pra ti Um de linguiça e outro de charque Égua não, velho Ei, mano, é o seguinte Se alguém aparecer atrás de mim aí Pode ser quem for, periquita, qualquer um Diz que eu fui morar lá pra terra firme Lá pros Jurundas Lá pra cremação Ponte do Galo, qualquer outro lugar E diz que lá é muito perigoso Pra ninguém entrar atrás de mim O que foi que aconteceu mesmo? Lá no que vem eu te conto, viu? Vixe, mano